Estou aqui no meu bairro, Cotsanica, muito bom. Vou cruzar aqui o caminho. Gente, muita gente tá perguntando quando é que eu vou começar a minha escola. Eu não posso começar a escola sem a carta de aceite. Muitos intercambios também não começam agora, porque... Vou falando e mostrando pra vocês o bairro. Por causa da carta de aceite que eu tenho que ter, entendeu? Aí eu não posso começar a escola até se ter essa carta de aceite. Então, gente, não sei se eu vou começar segunda... Não, segunda não, que feriado. Terça, quarta, quinta, sexta, próxima semana. Daqui a três semanas eu não faço a mínima ideia. Gente, morri. Peguei o ônibus, tudo certo, o Meps. Gente, passei mal agora. Vamos. A gente no vlog, entrei aqui no metrô. Vou pegar o sentido de uma de morrecer e ir pra Caldão. E pegaram o metrô. Olha, o monte de morrecer e a gente desce aqui. O monte de morrecer. Que legal! Enfim, estou em McHill. Vou tentar achar de novo a entrada pro shopping. Vou primeiro na do Alarama, que é o principal. E é isso, gente. Beijo. Gente, achei. Já tá com... Gente, já tô com frio. Ai, que frio, gente. Que frio. Vou botar meu casaco. Ui, que frio. Mano, que frio. Nossa Senhora. Gente, cheguei aqui no shopping. Vou... Comprar comida pra amanhã. Oi, gente. Vim pro outro shopping. Lembrei como é que faz. Vou descer. Ver se eu acho. Primeiro é tentar achar o Alarama. É meu foco aqui, né? Depois eu vou tentar achar a mochila. Depois eu vou tentar achar o café. Se eu achar o café antes, eu já tô. No caso, eu já vi de longe aqui o café. Eu já vi de longe. Ai, gente. Melhor drink do Canadá. Melhor drink do Canadá. Como é que eu amo? Gente, esse é o café. Eu vou pegar o café primeiro. Depois eu vou viajar o Alarama. Como assim, gente. Minima ideia. Eu não tinha o Alarama. Minima ideia. Eu vou rodar aqui. Gente, não tem condição. Melhor coisa do mundo. Do mundo. Não tem condição. Toda vez que eu venho aqui, eu vou pedir um desse. Toda vez. Toda vez. A moça lá me disse onde é o Alarama. Eu tenho pra lá agora. Gente, eu tirei o gentilho. Eu misturei. Minima ideia. Onde é o Alarama. Minima ideia. Vou subir e perguntar a alguém. Acho que é o Alarama. Gente, eu mesmo lembrei. É no outro shopping. Na praça de alimentação. Do outro shopping que eu tava. Ou era desse? Gente, é o outro. Eu sabia. Voltando. Melhor do mundo. Gente, achei. Ó. Garage. Se eu achar, né? Que esse negócio aqui. Vai pra lá. Gente, ó a dica. Garage. Vai pra lá. Ai, gente. Não sei que eu não queria achar isso. Sem problema. Depois não dá tanto. Não é possível que eu ia achar, né? Aqui, ó a fonte. Achei. Ai, gente. Achei. Acho que eu vou pegar um carrinho. A gente vai comprar comida. Tipo, muita. Muito, não sei. Mas eu vou comprar pra amanhã, né? Amanhã é praia, gente. Porque comer muito amanhã. Então, bora ver o que vai dar aqui pra comprar. Gente, peguei esse potinho aqui. O Dorito, que é 3,50. Isso aqui tá tudo a menos que 10. E agora eu vou pegar coisas aqui, ó. Gente, comprei. Comprei também a sacola grande da Dolarama. Mas é muito grande. É 50 cents. Eu pensei que era 2 dólares, mas é 50 cents. Ai, comprei também. Comprei um bocado de coisa quando chegar lá. Eu mostro pra vocês. Agora eu vou ter que comprar a mochila. E acabou. Vocês aqui não são de venda mochila. Vou passar aqui, né? Ai, gente. Muito bom as comprinhas que eu fiz pra amanhã. Gente, é tão grande que eu botei meu casaco jeans aqui. Muito bom. Na Winner, eu acho que não tem. Tipo, casaco, né? Não tem nome. Vou subir pra ver se tem lá em cima. São 3,40 agora. Eu já fiz minhas comprinhas da Dolarama. Gente, eu não sei se eu comprei muita coisa. Acho que eu comprei pouca coisa pra ir pra amanhã, né? Mas é o que, gente. Comprei um Dorito grande também. Deu 10 dólares. Deu 11 dólares com a sacola grande. Deu 11 dólares. Quase um dólar. Deu 10,98. Mas depois eu mostro pra vocês tudo que eu guardei a notinha. Eu sempre guardo a notinha, que é bom, né? E também é bom pra mostrar pra vocês o preço, né? Porque é bom pra vocês verem o preço, né? Mas, gente. Vou aqui na luta pra achar um... Na mochila. Tô na luta. Tô na luta. Gente, eu achei uma dagem de esporte ali, pequena. Mas eu acho que é mais ou menos do mesmo tamanho dessa aqui. Não sei se vale a pena. E ela, tipo, não é da cor que eu quero, né? Mas tudo bem. É dessa loja daqui. Vou ver se tem outra loja aqui. Loja que vende mala. É, onde loja que vende mochila. Vou subir de novo, pra ver se eu acho alguma coisa lá em cima. Eu só tô fazendo subir. Vou ver se precisasse alguma coisa. Olha que lindo, ó. Gente, se eu for comprar com uma mochila, vai ser com dinheiro em espécie. Aquela dali tava 40 dólares. Eu acho, cara. Mas aquilo ali vale, tipo... É muito... Porque a gente corte, então dura. Não sei se cabe minha garrafa ali dentro. Mas quando quiser, cabe a garrafa pet. Ai, gente, não sei se eu compro ou não. Ah, sim. A cor é bonita, assim, até. Tipo, é verde e água. Assim, azul claro. Na verdade, azul claro. Vou dar uma olhadinha mais aqui, pra ver se eu acho alguma coisa. Se eu não achar, eu vou vir aqui de novo. Entendeu? E é isso, gente. Lá pra cima não tem nada. O último andar é a academia. O penúltimo é a biblioteca. Então, não tem pra quê, né? Vou vir aqui. Se eu acho outro shopping. Bolsa. Se eu não achar, eu volto. Tudo certo, gente. Tudo certo, tudo certo. Gente, compramos uma bolsa. O cara é bem legal. Ele falou que se eu der 45 dólares, não tem problema, porque aí eu quero 49. Mas eu fingi, que será? Eu não fingi, né? Tipo, eu botei um bocado de... Gente, eu quero vir aqui de novo, sem querer. Que ódio, gente. Que ódio. Mas eu vou botar na velocidade normal, assim, pra vocês verem um rato. Gente, coisa mais horrível. Parem em Vendô, melhor nem pra estar aqui, era pra estar lá em Vila Maria já. Mas, gente, eu não consegui. Mano, tem um rato aqui. Mano, tem um rato aqui. É um rato aqui. Do vlog, estou aqui na minha casinha. Quer dizer, estou indo, né? Estou chegando. Cheguei já na minha casa. Vou abrir a porta da casa com a minha chave. Que tá na carteira Então vou ter que tirar tudo mesmo Que tá ali Meu Deus Oi gente Quando eu acabar de gravar pra vocês Mas falando que eu comprei hoje Eu vou Arrumar minha mochila de amanhã Porque amanhã Eu vou pra praia Bem cedo Mas eu vou Imagina que legal Eu vou pro primeiro dia a jim Gente, eu não sei Se a primeira gente estiver vendo o meu vlog Um beijo Eu amo vocês Olha gente Comprei Doritos Grande Gente, eu tenho uma notinha Não sei onde eu guardei a notinha Deixa eu ver Gente, a última vez que eu tô usando essa mochila aqui Se vocês gostavam dela Ela morreu Gente, eu tinha a notinha Comprei Twix Que foi 87 centavos Doritos 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 Poisuku Isso aqui É tipo um biscoitinho Faça a mínima ideia O que é isso Minima ideia Deve ser Dois em cinquenta Esse aqui Com certeza Gente, comprei o que todo mundo fala pra comprar, isso aqui, ó. Eu tinha muita pirangagem de comprar isso aqui, mas é muito bem, não acabou. Gente, já comi um pouco, não acabou. Isso aqui é Kinder Ovo, né? É uns três e pouco. Tá, gente, eu não sei onde é que tá a notícia daqui, mas é uns três e pouco. Esse aqui é três e pouco. Inclusive, um monte. Muito bom. Só que eu comprei pra comer hoje de noite. Só que eu comprei também Kinder Bueno. Kinder Bueno é, tipo... Oitenta centavos. É centavos, não é dólar, não. Esse Kit Kat aqui deve ser, sei lá, um, dois dólares assim no máximo. Ah, gente, eu não comprei comida, né? E eu vou guardar essa cola aqui pra eu conseguir. E, gente, o que vocês mais esperavam? Comprei uma mochila nova, que foi quarenta e cinco dólares. Era quarenta e nove, mas eu mostrei dinheiro e tal, aí o cara falou, tipo, que eu podia dar quarenta e cinco pra ele que não tinha problema. Foi eu. Ele falou que se eu quiser trocar por uma preta, depois eu troco. Mas eu acho que eu não vou querer, eu gostei dessa cor. Eu vou tirar isso aqui, vou guardar, né? Vai que eu quero a preta. Eu acredito que não, hein? Porque a preta é os meninos que não vão preta. E eu não quero usar preta. Gente, como é que eu tiro isso daqui daqui? Tá, gente, eu não sei tirar isso daqui. Mas isso aqui foi quarenta e cinco dólares. Assim, é pra ser quarenta e nove, mas eu paguei quarenta e cinco. Vamos dar uma olhada. Gente, o que... O que eu não quero, ó? Vamos ver se essa garrafa cabe. Cabe. Gente, eu tô chocada. Essa garrafa cabe aqui. Não, gente, tá perfeito. Gente, ainda cabe muito passo, ó. Gente, perfeito. Eu pensei que não ia caber. Gente, tá perfeito. Bora ver se cabe as comidas que eu quero lá da minha. Gente, é muito passosa. Cabe. Gente, eu... Eu pensei que ia ter que levar a grande, eu meio... Eu vou botar, tipo, uma... Ah, não tem que levar a toalha, mas toalha eu levo na mão. Não tem problema. E eu tenho que levar outra roupa, né, pra trocar lá. Não sei se tem aqui, mas eu vou levar. Uma roupa pra trocar lá. Era bom levar um vestido, né? Aqui, tipo, apesar de muita coisa, eu acho que tem. Vou levar essa aqui. E isso aqui. Pra trocar lá. Se tiver como trocar, né? Se não tiver como trocar, aí... Complica um pouco o meio do campo, né? Mas... Gente, tô chocada. É muito passosa essa bolsa. É tipo aquela bolsa que parece que não cabe nada, mas cabe tudo. Gente, amei. Vou encerrar o vlog de hoje. Botou as minhas comprinhas e isso. Beijo, gente. Indico o Kinder Ovo, tá? O Kinder Bueno. Pra quem não sabe, é o meu chocolate favorito. Eu descobri isso... Esse... Mês passado. Isso aqui, gente... Por que vocês vão vir puxar isso pro cara da copy? Muito bom.